É isso aí, é isso aí, e aí tu tá aí, eu fai, tá? Bora lá, bota! É isso aí, nós vamos lá. É isso aí, a minha irmã, o meu irmão, é muito legal. Então, hoje o trip está indo para o nosso bairro, nós estamos indo para o bairro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É muito mais. Não se torne mais. Você vai abrir a linha. É que vai sair. O que é isso? 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 O que é isso?